Você vai tomar lá da faca, pô. Eu tô sem capa. Esse tá atrás do muro, eu acho. Ai, eu tava me healando, carai. Pegou a negativa aqui. Vai, vai, eu tô com você, hein. Um marca lá e um vem pra lá. Eu metei o cara atrás. Tem dois lá ainda. Ele salvou a vida aí também. Vem pra cá, vem pra cá, um, seis, dois, então vamos salvar. O Ryan tá chegando, eu vou salvar ele primeiro. Também tomei capa. Para, para. Fica parado. Seja que Deus quiser. Vamos salvar aí. Vou salvar o Abafete. Pode ser cura aí. Nossa, eu botou um Abafete. Lá dá, Fábio. Correi, eu sou criança. Salvar, se você quiser curar, vá. Vai, Ian. Nós vamos ter que se mexer, gás. A linha vai vir e essa linha é aquela que dói. Tem problema que eu atomei de novo. Carai. Onde que você tá na fábrica? É, tem na fábrica que tem os dois caras atirando em nós ainda. Ah, tá lá na árvore da minha frente, 60. É, esse tá tomando a fábrica. Pode ser em mim, mas, se você quiser correr. Cara, eu vou tentar fazer uma loucura. Vou pros caras da fábrica. Tem smoke não? Os caras da fábrica que aqui já correram. Fugiu desses caras. É pra voltar no carro lá, cair do carro. É pior que dar tempo mesmo. E o pôr tem que ser agora. Tô falando. 10 segundos, cara. Tem que correr já. Tem que correr já. A gente tá entrando. Vai. Olha os caras ali. Olha os caras ali. Rafa, para atrás do muro lá. Para aí. O problema é esse trem de atirar sem capa, mano. O problema é esse trem de atirar sem capa, mano. Ah, tomei. Eu deitei um e ainda tem mais. Tão deitado, no meio da moita. Tem um em NW. 330. Tem um lá para W. Tão deitado no meio da roda, mano. Vem cá, cara. Tem um em de onde tá vindo os tiros, mano. Vem cá, cara. Meu fone nem tá em... Ai, como é que fala. Vamos achar o cara que eu matei Parece que é de foda comigo Nossa É em cima do muro lá, velho Cuidado com as suas costas Eu só morri que eu tava sem capa É um capa fodido É um capa fodido É um capa Cuidado com os caras que matam nós Eles podem vir daí Ficar atrás de um container Alinha, alinha Eles vai parar no meio desse trem Ai Ah Batato Batato Você não mirou no cara aí? É Não, mas se você me mira no caminho você tinha matado As vezes eu Eu esqueço de fazer Até os que eu vejo o cara que troca Pra primeira pessoa E consegue ter um resultado melhor, sabe? Bom Bom, guys Deu duas quedinhas na internet aqui Que eu espero que não aconteça mais Mas Quem estiver ligado aí na Na live O cara vai de novo? Ah O Luquim? Tá aí, Luquim? Tá, viu? Deixa eu dar uma olhada aqui Ele não, ele saiu do... Acho que ele entrou e saiu Deixa eu ver se ele tá Deixa eu ver se ele tá Se ele tá jogando Caralho, velho, quase deu nóis Deixa eu chamar o Luquim aqui Deixa eu chamar o Luquim aqui E essa camisa aí Colorida Chata, parece que a gente fashioninho É, eu tenho respeito Que fashioninho que você vai? Lá da Lá da Lá da Você abriu a caixa? Essa camisa aí? É Tô com duas aqui Três, na verdade, pra vender Caratário Opa, dá pra comprar uma caixinha Ah, não dá, não 2,800 Eu tô com 2,600 Vai, vai, como? Você vai tirar das... Você tá cheio e vai lá Erro Erro Tá bom É, ué Que da rede aí Vamos nós então O Luquim demorou pra responder Ai, o celular tá aqui Tô com as caixas pra vender aqui Ah, eu já coloquei minhas caixinhas pra vender tudo hoje Ah, eu já coloquei minhas caixinhas pra vender tudo hoje Vou colocar aqui Comprei 4 agora Os 4 aqui Só pra constar, já dei o add Vamos jogar, vende as caixas depois Já tá aqui no... Na espera pro avião Aham Cara, eu olhei uma gameplay Do Battleground numa GTX 1080 Ti Toma banho, velho Que deboche Que deboche O gráfico do jogo, a imagem Ah, e o cara botou tudo no Ultra Só pra eu ter uma ideia Eu e o FPS não baixava de 90 O mais baixo que eu vi foi 90 Ah, 90, 98, 100, 110 Não, 10 Não baixa o server Pois é, não baixei ainda Vou botar Tá abaixando Seu país E pra mim Quer ver um novo mapa Muito bom É, esse novo mapa Vamos ser a ergernis Vamos ser a ergernis Vamos, vamos Mas não vai passar muito longe Não, não, dá tranquilo Tira do mapa Se eu apertar no V eu vejo dentro do Por que eu não consigo ver dentro do avião? Não Não vê mar não, não sei por que Não sei por que Era legal, esse cara tirou isso Será que em primeira pessoa Será que em primeira pessoa Nem em primeira pessoa Vai resolver Acho que só vai lá O cara O Bab já pulou 3 de antes E tem um cara em lá Aqui tem mais 3 chegando Ou não Tem mais um em baixo Pois vai aqui né Nesse stand de tiro pelo jeito Eu tô procurando pra comprar Vou no café Sei lá, do lado do café Ali naquelas casas Vai no café Vou na casinha dos lados do café Cadê o povo? Esse cara lá atrás Lá no stand de tiro Opa Opa Capinha Vou pegar qualquer coisa Tiro? Opa É Eu sei o que tá dando Tira aí Fala É tu que tá dando Ou eu tô tomando Fala Nada Tudo simples Ah, mochila tem uma aqui Tem uma ali Alright Já Já Tira aí Tira aí Tira aí Tira aí Tem colete 2 aqui em cima Caralho O Pablo tá tomando tiro ou tá dando tiro? Não, é o cara lá trocando pilão Tá muito longe não, ele tá escutando tiro Tem um carro aqui, se a gente precisar fazer uma recuperação Ainda vai precisar, vai para o safe Não ouviu o que deixou longe? Pouquinho Não entendi Joguei o tiro para ver se o avião droopava ou não droopou Ah Ô Nick Ô Jogou no test server lá? Você fala o que? O Bairro Joguei Duas partidas Tem um esquema de pular a muro lá? É massa né É Pular a muro, janela Eu joguei um tanto, mas eu não achei a outra A nova arma? Você achou só uma? Ah não, achei uma A outra Um é rifle, não é? Um é sniper Não, não sei Ela é tipo uma arma das tatiãs daquela arma que é redonda Aham Jogão 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 Nossa, o negócio de pular a muro lá é bom Loco só que tá meio bugado ainda né você viu você viu o negócio de abrir porta também agora isso dá tipo o carro já acabou o capa 2 aqui o caralho achou a arma Onde é que tá o capa 2, Rui? Dentro do Skipim, perto da casa do Buffett também. Nossa, um capa 3. Eu tô full level 3, capa colete e mochila. Eu também, capa colete. Tô desumilde, deixa eu achar coisa 3 e passar pra mim agora. Eu precisar achar é uma arma, que pariu. Pouquíssima munição verde e as minhas duas armas são... Opa! Opa! Esse aqui é o capa. É. Precisa achar a arma, tô junto. Também tem silenciado. Não é que tá fazendo o teto. A UMP... A gente veio na vazarinha, a gente saiu. A UMP, né? Nossa, se você não acerta o tiro nem fudendo. Pega lá. Caralho. Toma no cu, velho. Toma no cu. Só um é um que eu achei. Luciano. Toca aqui na esquina. Vou esperar que ele está aí que esteja. Hum... Tá aqui na esquina. 10 conto Oi moço, tudo bem? E ai viado Ah da caramba 10 conto Você quer que é de graça assim? O serviço é isso Já botei pra fora Mas o serviço eu já botei pra fora Para ai Mas você é ruim de roda Você é besta Vem aqui Eu tô aqui Você é mais ruim que eu de motorista Galera que eu sou ruim de motorista Dirijei chofer Sem capa 3 Sem capa 3 Sem capa 3 Dirijei sem capa 3 Sem colete 3 Sem mochila 3 Fulete é 1 ainda Fulete Tinha 2 eu falei Tinha 2 Depois eu vou Preguiça Eu queria Sair de uma casa E ir lá pegar um negócio Pra depois voltar Eu acho que a gente compra ali Nossa quem marcou ali? Você é louco? Não eu acho Passaram meio de coxinha Nós tem que ir lá pra base já Vai pra cá ó Pega um barco Nadando Vai pra base Passaram meio de coxinha Do... Passaram meio de coxinha Um... Vai pra baixo Esquiado E aí Eu sou má escó... Bomba! Eu sou má... Hehehe Hehehe Afogou-se Qual que é a chance de deixar de cair em? É bem pequena Quase improvável Eu sabia? Olha que bom, ele ainda é louco Nossa, mas não, ele é que tem um GM galinha Tem tiro silenciado Porra, tiro O que? Vai lá onde ele me marcou, Ryan Não Vai lá onde ele me marcou, caralho Vai lá onde ele me marcou, caralho Aqui? Vai lá onde ele me marcou Vai lá onde ele me marcou Aqui? Uhul Uhul Obrigado, ele me cura só Não quer entrar? Capaz Aí Vai lá onde ele me marcou Vai lá onde ele me marcou Tá? Vai lá onde ele meinnou Qualquer?" Gira, ta fonte velho, não cover nenhum, você é viado, vai fechar ela pra cima, tá? E depois não vai ter que subir esse apertão, hein? Gira. Ah, que hard drop, cara. Eu não tenho nada. Agora tem capa 3 lá, não, vai ter na grossa. Ah, tem a grossa com capa 3, já tá a faceira. É, tem colete 2 lá. Nunca caiu colete 2 no hard drop. Já sim. Você nunca pegou assim, já peguei colete 1 hard drop. Eu também. Os caras já drogou lá. O hard drop já caiu com colete 1 a vez. Com capa 1, capa 2. Depende da sorte do capô. Eu nunca pego, você tem sorte. Ah, cara, eu só tô com 1 kit, não tenho mais nada. Eu tenho só 20 bandages. Eu não vou nem gastar. Tem kit também não. Deixou umas 2 bandages aí pra mim. Não tem nenhum kit. Só bandage. Duas. Só pra você... Tá aqui, ó. No pé aqui do skipim. Aqui dentro do skipim tem mais 5. Nem vou pegar. Bandalas? Bandage. Deixou uns K1 então, hein. Tá 5? Que cabal. Sai fora, rei. Pegou mesmo o andar, seu porra. Fica pra mim. Vamos subir lá que escuro, ó. Você temeus. Aqui vai ter uma patita aqui. Noi, tem um kit full aqui, mas... Alguém tem munição verde. Tem só 70. Não, não, não. Eu tô com nada. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Caralho, hein, viado. Vou te dar 30, eu calcoço. Caralho, eu... Que é um karma que eu tenho muita munição. Foi bom só pra vocês. Bom, caralho. Foi bom só de colete. É, sei. Porque de arma tá fudido. Caralho, os dois tem um kit com... 3 completo? É, mas... Que arma que é pra... Ser... Aqui, fi. Chora na polete daqui, ó. Seu cheiro rola do caralho. Só tapa dois aqui, ó. Não sei se... Tem um kit aqui, ó. Tem um kit aqui, ó. Pega aqui, ó. O kit é meu. Tem dois kits aqui, ó. Tem missão de... 7 mil vezes, o que é? Eu tenho um colete. Tem um kit em cada quarto, cada um pega um. Vou pegar os dois que eu dropo Ryan. Pegou o colete 3 lá, Ryan? Caralho, eu tô falando 3 dias. Aqui, pega aqui, ó. O kit. Onde é o colete 3? Vem cá. Não chora, não. Não. Não, sumiu. Mentira, tá aí. Vai tentar uma colete 1. Vai dar uma evoluída. É, né? O máximo. Você pode chegar. Alguém quer ter uma holográfica? Quer trocar com red dot? Eu tenho uma red dot aqui. Eu tenho um holográfico, malto. Eu tô usando, mas eu te dou ela. Toma. Eu não te dou a red dot, Toma. Eu tenho. O gráfico é melhor. Ó, guys, vai fechar. Vai fechar lá onde eu marquei. Aí, levantei. Nós vamos ter que passar por dentro da Militair. Não vai ter muitos. Não vai ter muitos escapatórios. Vai não. Escreve o que eu tô dizendo. Passar dentro da Militair? Dá pra não desviar qualquer coisa. Mas é uma voltona. Tem tiro aí pro 255. Dá pra Militair. É pra trás de nós 255. Vocês estão andando já? O cara te parou com o outro. Olha, o cara acertou. Olha o tanto de cara lá, ó. No carro. Peraí, peraí. 120. Entrou tudo no carro. Saiu do carro. Tem pra cá o preco. Tem. Tem teu gorbinho, moleque. Carai. Quem que é esse gorbinho? É o jogador profissional da BRK lá. Qualquer outra cara é? Ai, que fodeu. Parece o meu de prédio. Ah, não. Criam jogar de jogo hoje. Não. Consegue subir ou, Flutte? Eu achei que o Prédio queria tá aí. Se subir aqui onde tem cover, eu... Acho que é Joutos. Tá em cima do prédio. O prédio. Não vejo desgraçado. Já que salvaram ele. Acho que salvaram ele. Ele morreu até agora. O bagulho ficou sério. Fudeu. Deitou. Caralho. Eu não tenho nenhum kit mais. Ele vai vazar. Ele vai tomar a linha. Vai morrer todo dia. Vai, vai, vai. Tô parado. Eu tenho um kit. Eu vou te dar. 2 segundos a linha. Drop kit e corre. Até 2 anos pra você dropar. Corre Ryan. Vai embora sem eu. Nossa. Devia ter caçado confusão com isso. Ele tava muito longe. Passa no café e pega o kit. A gente. Nem uma motinha velho. Pra dar um salve pra nós. Nem sei onde o Pablo morreu nem. Não disse que nós ia ter que passar no meio da militar. E tomou linha velho. Já era. Pra que parar que vai ficar tudo. Achou um carro. Não, tá bugado. Ai, que bosta. Eu vou morrer no finalzinho. Eu vou morrer no finalzinho. Eu acho que nós vamos tomar tiro. Porque. Ficar em campo bem aberto. Não, tiro é um problema não. Eu não chego. Eu não chego. Eu não chego. É. É certo que eu chego só. Não. A merda. Eu não. Se eu tivesse outro pericuti que eu chegava. A merda vai ser nesse campo tudo aberto aqui. Vai lá. É hoje. É hoje. Não, não é hoje. É hoje. É hoje sim. É hoje sim. Cheguei. Eu tenho. Eu tenho umas bandagens que posso te dar aqui. Eu tenho. Eu tenho uma bandagem. Eu tenho 18 aqui. Você tem o Birukitiko? Tô vendo uns caras lá em W. Nem atira então. Vou correr. Vou correr aqui pra pegar uma safe já. Ai ai. Acaba aí que a game é pra mim. Já tô no chão. Se você jogar o que? Se a gente fosse pitch. Play back. Play back. Play back. Play back. Play back. Play back. Você nem jogou back não? Não. Ainda não. É massa. Se eu tô rodando de boa. Ai. De vez em quando. 60. 30. Aí some. Cai. Fica lindo. Depende do momento que você tá no jogo. Tem que saber qual é a procuração boa ali. É. Descobre aí pra nós já. Descobre pra um PC bom que é o seu. E pra um PC ruim que é o meu. No PC não é bom não. É razoável. Eu sou uma moita. Jogar de arca silenciado é mais fácil controlar o recorde. O que é o cara? Onde tá indo esse tiro agora? Não. 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 Também não. Pelo menos eu vou conseguir ficar ali. Vivo mais uma linha. Já tô feliz. Hum. Tem cara lá. Vou marcar. manch Downtown. Hum. Né. Tem cara correndo da linha lá. Saiu da casinha, indo pra outra. Opa. Silenciado, é tu? Eu. Cara, eu vou tentar correr pra próxima linha, do lado que é pra cá. É, AK nem com influenciado é difícil controlar o recorde. Só vou também, se eu sobreviver. Coloca na outra, fi. Mas é outra, acaba a munição. M4 que é delícia de atirar. Não tem nada a perder, velho. Não tem nada a perder, velho. Faz isso não. Não tem mais um. Não tem mais um. Tem a vitória. Não tem mais nem munição. Não tem, velho. É você? Achei. Quatro, cara. Ô, K3. Agora também tem... Agora não adianta. Tô de AWP, meu. De dois lá. Você vai ter que dar a cover pra não atravessar. Agora eu quero jogar de AWP. Só um tiro. Vou tentar ir pra você. Faz cada tiro valer a pena, hein. Ryan, dá cover. Ah. De cover pro cara pegar o airdrop que não me deu cover e morri. Deixar o IT e a coisa daqui. Vou dar kill pra esse. Uhum. Deixar o Kappa também, né? Porque... Esse é o do caminho que você morreu. Os caras não vêem. O Kappa também. Vai lá Ryan, eu tô só você. Lilia, meu garoto. Caramba! Matei um. Boa. Se eu tivesse... Se tivesse pra ter meu corpo, ia ter uma 8x lá. Isso aí ia te reagir. Tinha atrás da pedra. Acho que eles desceram pro meu corpo ali. Entre os 10 nós já tá lá, hein. Eu tô feliz. Eu dei um tiro com a AWP e matei um. Tô mais feliz ainda. Se matou um cara, cai bem, tudo bem. Olha lá, o Corbinho e o Tu. Uhum. Tá no meio. Eu tô te mirando. Se eu fosse, eu ia pro safe. Em vez de atirar neles. Será que a arma silenciada? Ué, você vai tomar de lá, cara. Não, ela é silenciada, né? É que a arma, pô, paro aí mesmo. É. Corra pro safe, velho. Corra pro safe, velho. Eita, cara. Tomou. Tomou. Os cara é bom de mira mesmo. Não tem nenhuma. Não tem cura. É, então... Tomando eu não tava nem vendo da onde. Tomou de outro. Foi de outro. Ficou em terceiro, cara. Ficou em terceiro. Sem matar ninguém. Ficamos em terceiro? Ficamos bem. GG. Os cara não vão pegar a AWP. Que tá vindo a linha já. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. Aí, e aí, e aí. Ah, e aí, e aí. Vamos jogar mais uma, não? Ai, e aí. E aí. E aí. E aí. Ah, eu queria comprar a caixinha. Aí fui ver a... A próxima caixinha que eu tenho que comprar. É 2.800. Fui olhar a quantidade de dinheiro que eu tenho. 2.799. Vai ser foder. Tá ruim. Traga pro fruto. Deixa eu ver o Willow aqui se ele quer jogar. Bora, bora jogar um jogo de macho aí. Essa coisa de Naruto aí, tudo meio gay. Quer jogar Naruto? Você vai mais um? Tô esperando mais alguém pra fechar lá. Um espadinho. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui que eu vou iniciar. Vou botar o fruto de volta no... Pra não atrapalhar. Esse aqui que eu... Esse aqui que eu iniciei. Aqui, ó. Vou sair aqui do squad. Vejei, vejei. O que é o homem de Deus? O que é onde? Vê que eu iniciei na Steam. Peraí. Tu quer jogar uma coisa com a gente? Então, vamos lá no meu Discord. Que o... Scooby tá lá esperando. Vamos jogar esse joguinho aqui que eu iniciei, né? Joguinho que tu iniciou. Naruto não, cara. Vou jogar. Vou jogar. Vou jogar. Vou pedir. Vai pedir! Aí, garoto. Já vou chamar lá. Vai lá... Vai lá no Discord. Pra gente poder escutar lá. Eu vou botar o microfone aqui no TES, tá? Microphone muted. Sound muted. Tá vindo já mais um parceiro, pra não ficar só em dois. Beleza. Falta dois por cento, Pab. Meu falta quarenta e quatro. Trinta e quatro. Deixa eu ver quanto tempo. Dois minutos. Tava dando seis horas. Eu vou baixar o Rocket League. Rocket League? Não. Você não comprou não, velho? Cê não. Mas ainda tem promoção, tá, não? Não sei. O Pacto tava até hoje? Vamos ver se tá. Oh, que legal. Hoje é o mês inteiro. O gank que a Nami deu, eu consegui bater dois objetivos lá da noite. Tá dezoito reais ainda. Ainda tem promoção, nisso. Tá. Ficou até o final do mês. O Ghost Recon tá 79. Ghost Recon? É, eu vi isso aí mesmo. Alô, chama. Vou chamar aqui o nosso amigo. Opa, Willow. Willow, 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 Willow. Bora, guys. Bora que nós temos que ganhar uma. Ficamos uma em terceira agora, Willow. E eu peguei a WP. Tipo, pá. E dei um tiro e matei. Ótimo, Carlos. Cê fala do Willow da Red aí. Ah, tá. Esse aqui tinha mais um. Não, esse fiado não vai jogar mais não. Vai jogar Need for Speed. Usando, caralho. É só jogar um Battlefield agora, fi. Nu. Uhum. Cara, eu comprei um pouquinho aqui, ó. Comprar uno, véi. Comprar uno pra jogar aí. Os caras botaram a foto da mulher do Muralha. No... Não sei aonde lá e botaram o Muralha mesmo. O Muralha mesmo com uma mulher assim. Que a mulher dele é mó gata, muito bonita, né? Com uma mulher dela assim em casa ele ainda prefere foder pro Flamengo. Eles fizeram montagem. Eles fizeram umзinho. Ah, meu Deus do céu. Os caras são... Os caras são criativos, véi. O cara criou um perfil fake do Bruno, goleiro. Sim. É. Moralha. Você vai curtir os kits esta noite. É. Os caras são... Saudados do Bruno. Quanto é que nós vamos? O meu Deus do céu, é velho. você viu joga machucado moreta né Alex Roberto tem que chamar assim eu quero ver quinta-feira vai ser o César e eu acho que não acho que também vai vai ser melhor deve ser melhor que nossa não morar não tem pique psicológico para jogar com a nossa e isso podia pôr o rever saudades Marcy ó saudades aqui Marcy ó eu vou fazer uma montagem tem cara caindo aqui ninguém pensou nisso e foi que tira um engolcar a mão não foi foi do Paulo Guilherme a defesa top foi chinelo muralha pegava pode ficar um goleiro da base lá to beijando atrás de um leque de panelas tem uma outra arma sobre a disco ou não? passos o cara chanqueou não sei se está descalço do lado do mundo não sei se está descalço do lado do mundo é tá ali tá ali tá ali tá ali tá ali tá ali passou que isso o cara me deu dois tiros é é é é é é essa pistola é é é é é é foi para que eu pus a cara para dar um tiro e já me deu dois me derrubou ai como é que é mais que ela do dos muitos sentia infelizmente está nas suas mãos nossa vai matar o cara lá atrás do muro tem um opa dois tiros cai porém mira para baixo que desgraça eu não vejo isso 2 tiros pegou no chão essa não valeu essa nem valeu só para avisar vocês houve um pronunciamento do presidente michel temer a pouco e ele anunciou o novo ministro da defesa muralha nossa os cara é foda o novo ministro da defesa é o muralha man estamos bem no brasil muito bem vou pegar uma bolachinha enquanto isso já volto obrigado 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 oi 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 a a oi 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 Obrigado. Agora o Flamengo tem um problema sério com o goleiro, né? Primeiro foi o Bruno. Aff, o Bruno nem é problema. Livou não é problema. Achei que prenderam o buraco. Foda de ser bom. Tem goleiro bom, tem fase ruim. Agora o buraco é ruim, teve a fase boa. Acabou. Já era. Tinha que perder. Taca na chave. Se pega, eu ia perder. Agora prédios ou escola. Dei. Eu tive escola. Vamos cair nos dois então. É. Vamos ver onde tiver menos gente caindo. É como tá meio longe. Eu só quero ganhar uma partida hoje. Pra me dormir feliz. E amanhã tem que torcer pro Grêmio. Ah, não torço. É. Porque se o Flamengo, que eu acho que vai acontecer, vai ganhar a Sul-Americana. Mas tá meio que garantido já se o Grêmio for campeão. Fica garantido na pré-libertadores. Palmeiras. Só espere aqui de Timor. Hein? Tem maior cara que torce pro São Paulo. O Frodin é São Paulo. Ó. Guys, eu vou apartamento, tá? Eu não gosto muito do loot da escola. O Willow vai cair nesse aqui. Eu vou caindo de cá. o jogo não vai me dar nada, eu tenho certeza o que todo mundo que vem aqui acha a arma, só eu que não olha velho se eu piquei esse tiro aqui bug de pular a janela, mal legal, agora ficou difícil coletinho 2 escondidinha, safadinha não 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 vai rolando um brick mais ou menos aqui Ah Mota porra, tá ruim esse loot Acho que eu vou tirar um capacete pra nós. Aí, Choco. Eu tô full on. O que? Eu tô full on. Tô só com o Colgate 2, eu vou mechilar 1 ainda. O jogo, pelo jeito, me quer jogando de ump. Só o que eu acho. Vocês acham a pinina? Achar o que é? Pinina. M16, M4. Vertical. Também tô procurando, tá difícil. Deixa eu achar mais de um outro. Eu guardo pro amigo. Ah, capinha 3. Só falta o colete agora. Pra mim só falta o capo. Doze, só doze. É uma mirinja o jogo? O que a gente já lutiu aqui, Willam? O da ponta aqui não lutiu ainda, né? Opo, não. Já lutei aqui, eu fui aí do meio. Achei a bunda ali no quadro. eu tô de capa 3 e mochila 3, só falta colete pra mim só falta o capa, eu tô de colete e mochila pra mim agora eu acabei de deixar o capa 3 não tinha o do meio né? não podia andar hein, mentir pra vocês não só bota 1 no prédio acho que não vai ter aqui posso dar uma olhada ali em rosa acho que não cai ninguém ali? não acho que não tem ninguém vamos ver se tem um carro ali mais barra do meu quarto mas eu ainda tô com mochila 1 não tinha 2 não tinha 2 não tem carro aqui não eu tô de 416 é tô com uma bundinha eu já tô de 16 a 4 1.6 jogando de médico virou bater o field uhum tô indo na direção de vocês é eu não achei carro aqui não é pro safe pra ver um capa 12 só answer da SR então bora pro safe ali na frente da escala não tem? carro não nem reparei te falar a verdade é achei um acho acho que é mais perto que também não acho que diabo não tem um carro achei um carro tchau só vou ir a casa que eu tô aqui já pego vocês aí agora eu tenho essa arma eu mando um suquinho comendo uma bolachinha que bateu na ponta uaaah tomara que não esteja ninguém que marca nem que tenha seja o que Deus quiser e e e fechar num lugar muito louco igual que a edi vai ganhou e no final do mano sei se você tomou a linha já na quase a vai subir aqui ai rampou capoteu carro nossa nossa a gente explosão vou mentir pra vocês não galera capoteu carro só corre só corre e não tem outra granada se tivesse mais uma eu desvirava ai se tivesse mais uma você explodia ah foda-se então vai se fuder velho trem buga e eu que tomo no rabo nossa fechou longe pra caralho meu deus não é bem lá mesmo é bem lá mesmo vamo correndo metes e não pairta igual vai e Vamos correr, vamos correr, vamos correr, vamos correr. Se eu tivesse corrido, ao invés de procurar carro, eu não tinha tomado linha. Ah, era de bomba em cima de mim, sério? Em cima de nós, corre pela beirada. Bem pela beiradinha, nunca vi ninguém explodindo. Será que eu chego ou vou morrer? Será que eu chego ou vou morrer? Antes eu estava andando de carro com um amigo meu e começou a dar bomba em cima de nós. Quando você entra na bomba, você tem que falar Segura na mão de Deus, quando eu terminei, ele tem que falar isso e cai uma bomba. Tem um carro aqui, não dá certo. Vou parar aqui só para rodar um kit. Começar para brincar em mim. Marca o carro aqui, eu vou naquele galpão. Não, olha lá, eu estou meio mal de luz. Tem cara, tem cara, tem cara ali, tem cara ali. Tem cara ali, tem cara ali. É. Tem cara ali na onde, no galpão? Tem. Tá, agora eu estou safe. Vou dar uns beiros contigo aqui. Vamos matar esse cara, roubar o loot dele. Calma aí, se eu cair não estou... Nossa... Entrou no galpão. Entrou no galpão. Entra lá no galpão. Ele está lá no galpão. Está na onde? Ah, os parceiros dele estão vendo. Na hora ali. Entra numa árvore do lado do galpão. Eu posso acertar. Eu posso derrubar. Pode acertar, pode derrubar. Ai, mais um recaria. Tá no cantinho do galpão. Eu posso acertar. também eu gastei a minha, eu posso abrir aqui e ver se eu peguei dropei um? de dentro do galpão ainda não não, aqui tava no maré matou aquele ali atrás da árvore? mas acho que tem mais um eu vi um atrás do galpão e um entrou dentro do galpão a linha corre pro carro corre pro carro como eu matei tô chegando ai tá tá onde cês marcou? foi? pro carro? entra, entra, entra vai se não tiver carro aí se fodeu acho que eles estavam indo pegar esse carro que a gente se viu ai começamos a trocar ai começamos a trocar ai o fião pensei que era um lugar não é onde nós marcamos aquela vez Scooby? eu e o Scooby marcamos sem saber o mesmo lugar nós jogamos eu sabia que era lá não sei se tava só eu e o Scooby né que vocês eram do encontro o Pablo tava não era o Squad 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 e o que eles sou pro senhor lá eu falo pra você o cowboy lá senhor e a gente ganhou ali fechou do mesmo jeito put nenhum dois airdrop ai é esse menino diria demais to me sentindo aqui não, não, não vira, 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 vira ai tem um buracão vai no drop o drop tá ameado todo que ponto velho como é que é? o drop tá bem onde vocês marcaram sim vamo passar nos dois então um é meu ai tem um carro atrás ai moto velho outro carro tá maluco eu vejo? e tem gente na casa vai lá atrás da pedra não é em cima ai a gente tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui tem cara aqui na casinha perto do bug aqui ó entrou na casa vermelha tem um na casa vermelha aqui e tem um atrás do bug caraca me deu capa e aí ninguém tem HN não o murinho atrás do bug ali tem um? tinha um lá e esse 30 olha ali ó o cara avançou o cara avançou com o murinho aqui ó nada finalizei ah você mesmo finalizei granada outra granada é um cara lá no muro lá atrás eu nunca dropei o cara moossa o cara ta de um tiro só ta ali ta ali não dá muita cara que se ele der mais um tiro tá vou ressar vou ressar se ele avançar eu aviso ele ta abrindo ta abrindo ta abrindo ta abrindo ta abrindo ta abrindo ah tá mata mais tarde mata ele vem aaaah caramba nossa deu muito tiro nele velho fala sério o cara não morre velho vou pegar a água aaaah essa era muito massa velho essa fechada era muito top se não consegue matar isso a gente tinha ganhado o cara da mãe me deu um tiro de M24 pau se ele não me derruba ali a gente tinha ganhado a gente tinha pego dele vou lá pegar mais uma água que eu to com a tosse e agoniada já volto eu to vazando deixa eu sair aqui 11h30 deixa eu falar pra vocês aí a gente vê aí tem que tá alô alô olá alô alô pute alô separatais . . . . . Obrigado. Ué, cadê o Scooby? Scooby-Doo? Não sei, dá de fato. 50% de desconto em Grave Newton. Deixa eu começar a usar o dinheiro das cartas para lutar de Niva neste caso. Vambora, vamos. Scooby saiu. Eu não sei se ele falou alguma coisa. Ah, não sei então. Deixa eu ver se está com algum duo para o nome do squad. Deixa eu ver se ele mandou alguma mensagem aqui. Ah, não sei. 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 Nossa, vai faltar 6 centavos, eu acho 6 centavos pra... Pra comprar mais uma caixa Nossa, vai ficar bem Tinha, eu acho que não Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah não, faltou Já tamo no avião Faltou o dinheiro Tamo Não sei Só que shelter Faz data Faz data que eu não caio mito power Pra ser diferente Deixa eu ver se tem muita gente no avião Vai cair uma galera Vai cair muita gente em mito Eu acho Acho que vindo pra cá É só nós dois Ah não, tem um cara aqui do meu lado Ok Tchau 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 O cara caiu aqui pra trás Vou tentar dar tiro nele Dropei Dei uma Onde que ele ta? Ta... E-105 Matei Sem mira em Agora vou colocar um banheiro dele Sem mira, caiu fedendo Galera que tava vindo na live essa morte ai Foi insana Não sou acostumado a jogar com essa car Ah, como é que eu desço daqui? Tem que pular, será? Ah não, tem uma escadinha aqui Não, tem uma... Qualquer coisa mais traca Tem uma SKS aqui também Você drop a car Ah, não esquece Tem da car Ah, vamos pensar melhor nisso Hehehehe Eu quero aprender a jogar com essa porra aqui Todo mundo fala que ela é a melhor do jogo Não tem comparação Não tem comparação Não tem comparação Não tem comparação Caramba O 24 não sai Outra cara aqui Vem cá pegar É onde eu to Vem lá Pera Aperta a insert ai Bem aqui Bem perto de um galão de combustível ali Vai virar uma 4x pra ver 4x eu aceito Isso. Tem aí? Pode ser? Não? Quer bala? Lá em cima! Bem lá em cima! Ali embaixo luteou tudo já? Aham! Ah, tem mais uma ecotisa! Só de uma holográfica ou laser? Olha uma laser aqui! Achou a Carla em cima? Aham! Mais uma outra cara aqui embaixo! Tá bom! Se passasse por ela não viu! Aqui vem onde eu estou! Aham! Olha o que eu tenho aqui! Quanto não é a minha! Deixa eu ver! Fechou longe, tem que conseguir um carro Oi? Tem gripe? Ah, contigo? Tô indo pra ir na primeira parte Tinha um kart aqui Tô indo pra buscar Você não viu se caiu o nego ali na... Não, pra trás de nós não foi ninguém Quer ali lutear? Meu Deus, dá pra matar os caras Sim! 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 Vou puxar um capinha 3, aí eu ganho para o parceiro A munição verde também, eu gosto, coletivos eu já tenho Achei mais uma mira laser que eu vou pegar e depois adotar Se tu não achou Acredito que tu tem Fica a mula já Achei, achei Cara, isso aqui também é bom de lutear Como é que tu está de kit essas coisas? Tu é grande não Não estou dizendo, só não tenho 2 Só com 2 energéticos e 1 analgésicos Se achar um jeep, parque Achei 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 Meu Deus Achei 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 E aí Tá pegando pra esse lado, hein? Tá pegando pra esse lado, hein? Tá pegando pra esse lado, né? É, tá pegando pra esse lado, né? Tá pegando pra esse lado, né? Tá pegando para esse lado, né? E aí Os caras da nossa direita ali Chips As bárbaras aí que dê pra nós parar Curei, curei, tirei um kit Ai tomei um tiro, tomei um capa É de cima, é de cima, é de cima Tô vendo o cara, tô vendo o cara Bem reto no bug, um pouquinho pra cima do bug Olha, olha aqui Nossa, o desgraçado me arrancou o capa Estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, estão vindo, são dois, estão abrindo Um pra direita e um pra esquerda Olha, tá direita, em cima, em cima, em cima Ai, o lootzinho tava tão bomzinho Então, vamos filmar Pô, gostei de cair ali, cara O loot ali, dali, bem bom A pena, a pena que fechou Puta, totalmente pro outro lado Se fechasse um pouco mais perto Não estava melhor Não estava mais sério Não estava mais sério Não estava mais sério Não vai, não vai, eu vou te dar Não vai, não vai, não vai, eu vou te dar E aí Não vai, não vai, eu vou te dar Você já travel Eu te lembro Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem uma dupla atrás do meu lado direito, um trio na verdade. Ah, deve ser a dupla daquele outro cara que estava lá na frente. Elas estão indo escola. Tchau, tchau. 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 Tchau, para trás. Esperamos aqui ou vamos pra cima? Vamos do lado da rua tem gente e do lado da rua tem gente Não, acho que não, tem? Tá tudo fechado lá? Tem, tem, tem Eu vim meio caindo lá agora Tá aqui, tô do lado de cá já, tô vendo aqui em 75 Tá vindo pra cá Ai eu vi, eu tenho as suas pernas É, eu já tô no seu lado Poxa, realmente não tô pro jogo velho Só estraga, só estraga o time Boa Não morreu Que desgraça Roda né cara Eu também não tô hoje velho, tô ansioso Vamos parar tá bom, deixa eu ver quanto tempo de live aí Ai, eu já foi boa, só hoje foi muito boa live, fazer um resumo aqui pra gente encerrar a nossa live Deixa eu abrir aqui o chat também Deixa eu abrir aqui o chat também Deixa eu abrir a live E, agradecer o pessoal que jogou E, agradecer o pessoal que jogou, o Willow que jogou agora a finaleira Se Deus quiser a gente vai tá aí Só quero realmente agradecer de coração a quem participou Um grande abraço E até amanhã Valeu Fui 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 Fui